O Arquivo Público Municipal completa 30 anos repleto de raridades e artigos históricos da capital. A repórter Akemi Duarte esteve lá e encontrou alguns desses tesouros. Passar por essas estantes é reviver o passado, mergulhar nas memórias de Belo Horizonte. O Arquivo Público da capital abriga 1 milhão e 200 mil itens. Documentos, plantas, mapas, registros fotográficos e sonoros. Um dos tesouros do arquivo é também um dos documentos mais antigos. Datada de abril de 1895, assinada pelo engenheiro-chefe da Comissão Construtora da capital, Arão Reis, esta é a planta topográfica do antigo Curral del Rey. Ela foi a base para o planejamento e construção da cidade de Menas, o primeiro nome da nova capital do estado. Nesta planta a gente pode ver, por exemplo, o núcleo do antigo Arraial del Rey, do Curral del Rey, com as suas vilas, o epicentro do Arraial, onde tudo acontecia, o comércio, as festas, o núcleo principal do Arraial. E a gente vê as fazendas próximas aqui que abasteciam o Arraial e que davam toda a atividade econômica do Arraial. Destaque para esses dois documentos referentes à construção do conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha. Neste, Oscar Niemeyer faz requerimentos para o então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. No outro, uma ordem de pagamento ao artista plástico e pintor, Cândido Portinari. Por ser tão completo, esse acervo da comissão construtora da nova capital de Minas Gerais ganhou destaque mundial em 2015. A documentação foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, na categoria arquivística, dentro do programa Memória do Mundo. O passeio pelos documentos chega agora aos livros onde foram registrados todos os sepultamentos do cemitério do Bonfim, desde 1898 até 1978. O primeiro enterro na cidade que se tem registro foi de uma jovem de 19 anos. Atualmente, os livros são muito procurados para pesquisa. As pessoas querem saber dos seus parentes, quando que faleceram, e alguns querem buscar essa informação até para direito de cidadania. Outros procuram também para poder comprovar a propriedade de alguns jazibos. Aqui também estão todos os projetos arquitetônicos registrados na prefeitura. Este, por exemplo, é o projeto arquitetônico do prédio como conhecemos até hoje. O documento é do ano de 1935 e assinado pelo arquiteto Luiz Senhorelli. O arquivo passa por um processo de digitalização, que pretende tornar o acesso ainda mais democrático. A gente já começou a recolher, sobretudo, fotografias digitais, né? A gente já está nesse momento de transição, mas a gente ainda precisa amadurecer um pouco mais e desenvolver mais instrumentos para a gente poder não só guardar, mas dar acesso também a esse tipo de informação que tem esse suporte diferenciado. É o nosso grande desafio. E esse espaço tão importante se prepara para uma programação virtual que vai discutir o direito à memória, à informação e o exercício da cidadania. O seminário de comemoração dos 30 anos do Arquivo Público Municipal será nos próximos dias 26 e 27 de maio e será transmitido pelo YouTube neste endereço que está na tela. www.youtube.com.br